Não são poucos os assuntos envolvendo a igreja, divulgados por grande parte dos meios de comunicação, que acabam por confundir o público. Nesta semana, por exemplo, vimos a repercussão de supostos vazamentos de denúncias do Vaticano. O jornalismo Canção Nova trabalha pela verdade para informar com responsabilidade. Para que você entenda o caso, a nossa equipe foi direto à fonte que esclareceu os fatos. Acompanhamos nos últimos dias a notícia do padre e da leiga que foram presos no Vaticano. O motivo? Teriam divulgado notícias e documentos reservados. Padre Valejo Balda e Francesca Chauou, que eram membros da comissão criada por Papa Francisco em julho de 2013, para estudar as estruturas econômicas da Santa Sé. O conteúdo serviu de base para dois livros que acabam de ser publicados. Um deles, escrito por Jean-Louis de Nuzzi, autor de A Sua Santidade, que três anos atrás reuniu documentos secretos de Bento XVI fornecidos por seu então mordomo. Prática ilegal que, de acordo com o porta-voz da Santa Sé, serão investigadas. Greg Burke, responsável pela comunicação da Secretaria de Estado da Santa Sé, explicou que, mais uma vez, as pessoas estão tentando lucrar com documentos roubados. Pessoas de confiança que traíram o Papa. Creio que tenha se perdido a finalidade do jornalismo, que seria narrar algo novo, útil, que seja até mesmo formativo. As histórias que estão emergindo neste escândalo já são conhecidas. Padre Lombardi esclareceu ainda que as informações divulgadas dizem respeito ao empenho do Santo Padre na reforma e melhoria da situação administrativa do Vaticano e da Santa Sé. No que diz respeito às contribuições enviadas pelos fiéis ao Vaticano, Padre Federico Lombardi confirmou que a prioridade são as obras caritativas e que eventuais ilegalidades devem ser eliminadas. O que o Papa Francisco pensa sobre tudo isso? O substituto da Secretaria de Estado que viu o Papa após a repercussão dessas notícias escreveu em sua conta no Twitter. Acabei de ver o Papa e sua posição continua a mesma, nos encorajando para que sigamos em frente, com serenidade e determinação. A orientação a quem quer manter-se realmente informado é não confiar em boatos e ir à fonte das notícias. O cristão comunicador deve ter cada vez mais consciência de que um vazio informativo pode ser preenchido com conteúdos não límpidos. Ou seja, é importante ser profissional e proativo. Quanto aos espectadores, posso assegurar, Cristo venceu o mundo, portanto, há sempre esperança e confiança no amanhã.